Eu até sei o que é, velho Eu sabia que era essa porra Mano, não tem mais graça, velho Não tem mais graça, esse maluco não parece comigo Se o chupingoi do caralho Real motivo da saída do Yoda da Rede Carabes Se dedicar à carreira de ator pornô Fo...